Estamos de volta com o Bande Cidade e olha, a quarentena também virou um grande desafio para o setor cultural, principalmente para os músicos da região. Com cancelamentos, adiamentos de shows e apresentações, muitos tiveram que recorrer à internet para ficar um pouco mais perto do público e também na tentativa de amenizar os prejuízos. Por semana, este bar em Taubaté recebia em média 700 pessoas, mas com o decreto municipal que determina o isolamento social e o fechamento de bares e casas noturnas como forma de evitar a propagação do coronavírus, o local precisou suspender as atividades e há duas semanas não recebe mais o público. Para ajudar os profissionais que se apresentam por aqui, o estabelecimento decidiu promover shows que são transmitidos ao vivo pela internet. Eles estavam discutindo uma maneira de poder ajudar tanto os músicos quanto os nossos colaboradores, os nossos diaristas que trabalham aqui, prestam serviços para casa. E nessa surgiu a ideia, falou, pô, vamos então fazer uma campanha aí, uma vaquinha virtual para ajudar essas pessoas diaristas. Nessa, entrei em contato com os músicos para a gente promover live ou quem já tivesse material gravado a gente poder divulgar. Além de ajudar, acaba a gente levando um pouquinho do jardim para a casa dos nossos clientes, né? Antes da quarentena, pelo menos 80 músicos se revezavam na agenda do bar aos finais de semana, como é o caso do Jimmy, que também precisou cancelar os compromissos musicais. Depois que a casa precisou fechar as portas, os cantores encontraram uma forma diferente de se aproximar do público. É uma coisa que para a maioria das bandas virou mais constante, obviamente, né? Pela falta de shows. E isso, na verdade, vai ser uma escola para muita gente, porque muitas pessoas como eu são analfabites, digamos assim, né? As pessoas não têm muito conhecimento da parte técnica, de como fazer um vídeo, uma live, né? E isso gera um pouco de conhecimento para quem está no ramo, né? Aprender a mexer com as redes sociais, que é uma mega ferramenta para todos nós, para qualquer pessoa, na verdade. E de tudo se aprende, né? Até na tragédia se aprende alguma coisa. E muitos artistas da região têm se reinventado nesse período da quarentena. O Rodrigo é músico profissional há 24 anos, mas nas últimas semanas, a apresentação feita por ele aqui da sacada do apartamento tem se tornado a atração mais esperada do dia pela vizinhança. O violinista costumava se apresentar em quatro eventos por semana, mas desde o início das medidas restritivas, diversos casamentos e festas foram cancelados e os contratos com o músico permanecem suspensos. O primeiro contato foi o medo, né? Da execução do contrato, né? Porque pegou todo mundo de surpresa. A gente não imaginava o que vai acontecer. Eu garanti para eles que o contrato vai ser cumprido, né? A gente vai se adaptar, vai tentando se adaptar aos fornecedores, que também não só eu, né? Não só tem eu de fornecedor. Mas a gente vai tentando se ajudar nesse momento, que é o que mais está sendo preciso, né? A rotina que o Rodrigo mantinha de aperfeiçoamento de repertório continua. Só que agora os ensaios são compartilhados com os vizinhos, como uma forma de confortar o distanciamento social e diminuir a solidão. Nós estamos numa horta a qual a gente tem que adubar. Nós temos que adubar nossa terra no momento. É o momento agora de adubar, porque a hora que passar isso, a nossa terra vai estar fértil, vai estar pronta para bons frutos. A música faz bem para a alma, né? Isso ninguém duvida. É importante cada um se ajudar de alguma forma. Um ajudar o outro. É preciso que todos se deem as mãos para que a gente atravesse esse momento de crise econômico-financeira, que é acondicionada por conta da Covid-19. É preciso cuidado, é preciso isolamento social, mas é preciso criatividade. E o Bande Cidade mostra ações interessantes por aqui. Obrigado pela sua companhia. Não deixe de mandar sugestões de reportagens bacanas. Pode ser igual a essa que você viu agora ou tantas outras. É só baixar o aplicativo Você na Band Vale. Está disponível para Android e iOS. É de graça. Participe junto com a gente. A notícia não para na tela da Band. Vem aí o Vale Urgente com o Tony Blade. Eu tenho um encontro marcado com você amanhã, quinta-feira, às 20h para a 1h da tarde. Te espero. Até lá.